Isso aqui, a maré está abaixo, aí isso aqui fica aparecendo, mas quando a maré sobe, ela cobre isso aqui tudo. Isso aqui chama-se a Recife, que é um tipo de vida que existe, a gente pensa que é pedra, só que dentro dessas pedras tem alguns moluscos que vivem encostados nessas pedras aí. Aqui, a água vai montar uma árvore, deve ter siri, deve ter plâncton, outros tipos de árvore de vidas. Mas olha o tamanho disso, tá vendo aí, tem até uma árvore ali, um pé de paulha e tal. Olha só, isso aqui tudo fica coberto de água quando a maré volta. Olha o tamanho disso aqui, olha. Fica enorme, olha o tamanho dessas pedras aí. Tem até lá embaixo, tem. Fica enorme, olha o tamanho disso aqui.